Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, parabéns à JTSD, parabéns a todos aqueles que aqui estão, que aqui se encontram, que vêm de várias estruturas, de várias organizações espalhadas pelo país. Um cumprimento a todos os que já estiveram antes, como é o meu caso, eu por acaso estive nesse congresso, acho que foi em 1998. Foi na transição de Jorge Moreira da Silva para o Pedro Duarte. O Pedro Alves foi um dos envolvidos neste assunto. Já vem daí a fama do Pedro Alves. O Carlos Coelho, a Margarida Valsair Lopes, naturalmente o Alexandre Poço, que é hoje o Presidente da JTSD, também Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, o Martim Saider, que tem funções distritais e nacionais na estrutura da JTSD, a todos aqueles que estão aqui, efetivamente muitos parabéns, porque a JTSD tem feito nos últimos tempos um trabalho muito, muito impactante e interessante, como aqui foi descrito sumariamente pelo Alexandre Poço, e tem tido o condão de envolver todas as estruturas, todas as pessoas que se associam, às vezes que nem são militantes, mas que se aproximam de nós. Isso tem sido um sinal de grande esperança que nos e me tem sido transmitido para confiar cada vez mais na nossa capacidade de gerarmos uma alternativa política para governar o país. Já falarei disso um pouco. Quero também cumprimentar o Pedro Santana Lopes, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que foi já Presidente do PSD, foi Primeiro-Ministro, e que está num processo de gestão municipal, depois de ter ganho umas eleições, protagonizando uma lista independente, mas cuja relação com o PSD é cada vez mais próxima e profícua a favor da vida dos figueirenses, mas também proporcionando uma reaproximação que é cada vez mais intensa e que nós temos a esperança, mesmo a certeza, se há de consumar com o retorno à casa que foi sempre a casa dele, que é a nossa. E dizer-vos que nesta ocasião em que nós celebramos os 49 anos da JTSD, projetamos este ano de evocação do primeiro meio século de história da JTSD, também do PSD, talvez nunca tenha sido, neste período, tão relevante, tão importante, tão profundo, olhar para a juventude portuguesa, olhar para os jovens portugueses, aproveitar todas as sinergias e capacidades da intervenção política nos partidos e também nas juventudes partidárias e no associativismo juvenil, nunca foi tão relevante como agora, talvez, fazê-lo, porque é a minha convicção que este é o pior período que a juventude portuguesa atravessou no pós-25 de abril, que eu gostaria de atravessar, no que diz respeito aos horizontes de esperança para poderem os jovens portugueses alcançar os objetivos que têm para as suas vidas. Hoje, temos este paradoxo que é ter uma juventude cada vez mais qualificada, cada vez mais apetrechada de instrumentos para fazer bem, para ser produtivo, para ser inovador, para poder fazer a diferença, criar valor a favor de Portugal e, ao mesmo tempo, é o tempo onde tem menos oportunidades, tem menos possibilidades de expressar e utilizar essas qualificações. Isto é um paradoxo que nós temos hoje em Portugal e que se evidencia em muitos indicadores, o maior dos quais, talvez, seja o número absolutamente exagerado de jovens que emigram todos os anos para fora do país em busca de uma oportunidade, mas que se pode ver também no número de jovens que oferem um rendimento inferior a 950 euros, são 75% dos jovens portugueses, que se pode verificar nas grandes limitações que os jovens têm para aceder a uma habitação condigna, para poderem ter uma vida autónoma, para se poderem emancipar. Nós somos, na Europa, o país onde mais tarde os jovens se conseguem emancipar do ponto de vista familiar e somos, dentro de um contexto onde o país tem um desemprego num nível baixo, um país onde o desemprego jovem é mais do dobro do que o desemprego de uma forma geral. Somos, portanto, um país onde a juventude não tem sido bem tratada e somos um país onde a juventude não acredita no governo que tem. Eu, há uma das coisas que me tenho admirado, há duas coisas que me têm surpreendido, uma pela positiva, outra pela negativa, e digo isto, não é com nenhuma ironia, é mesmo assim. Pela positiva, tem-me impressionado muito a dinâmica que nós temos na JST. Eu tenho sentido, um pouco por todo lado, muita gente, sempre muito ativa, como sabem, estamos a promover um programa que é Sentir Portugal, temos estado nos distritos, em todos os distritos, há sempre muitos jovens integrados nas nossas atividades, integrados até em atividades que não são nossas, mas que nós acompanhamos precisamente porque estamos no terreno. Há um nível de participação muito bom e há um nível de representatividade também muito bom na JST. Ao lado, eu não vejo quase ninguém com menos de 30, 35 anos a defender este governo. Eu não vejo quase ninguém a dizer assim, não, vocês são da oposição, mas têm que reconhecer que o governo está a fazer bem isto, está a dar mais oportunidades na habitação, o governo está a fazer isto, está a dar mais condições de haver uma fiscalidade amiga da juventude para haver mais rendimento disponível e, havendo mais rendimento disponível, se poderem aceder a coisas fundamentais, à saúde, à educação, se poder dar o passo da maternidade e da paternidade, se poder dar o passo de se emancipar e de se criar um projeto individual ou familiar, podíamos ter como contraponto as pessoas mais novas a dizer, vocês estão, não sejam exagerados, não está assim tudo tão mal, há coisas que estão melhor e que estão a revelar-se como fatores que nos dão esperança para o futuro. Eu não encontro isso, sinceramente não encontro isso. Eu encontro, não quero estar a ferir nenhuma faixa etária, mas eu encontro um governo cansado, não vou dizer velho, mas ele também é velho do ponto de vista já das oportunidades que teve, porque já é o terceiro governo deste primeiro-ministro, às vezes, parece que não é assim, mas é. É um governo cansado, é um governo estafado, como alguém disse no início do ano, com toda a propriedade, e é um governo que não dá esperança às novas gerações. Isso aumenta-se de forma muito exponencial a nossa responsabilidade. E a única palavra que eu vos quero aqui deixar hoje é esta, nós temos trabalhado muito e vamos continuar a trabalhar. Há um mito político em Portugal que o PSD tem pouco pensamento, poucas ideias, poucas alternativas. O PSD ainda hoje reuniu de manhã o seu Conselho Estratégico, que é um Conselho Estratégico muito jovem, rejuvenescido, com tantas mulheres como homens, com tantos, ou mais independentes até, do que inscritos no partido. Eu bem sei que depois, enfim, tive que comentar os temas da atualidade e o país não percebe isso, mas é assim, se eu reúno com a equipa, a notícia não é essa, é outra coisa qualquer, se eu não reúno com a equipa é porque o PSD não tem equipas, enfim, temos que lidar com isso tudo, mas hoje de manhã, ao final da manhã, apreciando os 25 contributos dos 25 coordenadores do nosso Conselho Estratégico Nacional, todos eles tinham uma componente dirigida especialmente à juventude, nas mais variadas áreas. Nós estamos a preparar efetivamente um programa audaz para Portugal, arrojado para Portugal, para mudar mesmo, para rasgar com este imobilismo, esta passividade, esta estagnação que tem sido nos últimos anos. Nós já o fizemos este ano, em muitas ocasiões, o Alexandre já mencionou aqui, medidas de discriminação positiva em termos de fiscalidade, um IRS máximo de 15% para jovens até aos 35 anos, que significa basicamente pagar um terço dos impostos sobre o rendimento do trabalho que pagam hoje os jovens portugueses, as medidas de apoio ao acesso ao mercado da habitação, seja na vertente do arrendamento, seja na vertente da aquisição, as medidas de apoio salarial, as medidas de apoio e de acesso às creches, aos jardins de infância, às escolas e também a todos os restantes equipamentos públicos. Tudo isso conjugado com a criação de oportunidades de investimento, investimento que crie oportunidades de emprego, que crie riqueza, onde possamos fazer a diferença, porque só vendo oportunidades de emprego e riqueza é que os jovens se vão fixar. Mas nós não vamos estar a olhar só para aquilo que fizemos, nós vamos olhar para o futuro. É essa a nota que vos quero dar. De uma vez por todas, tínhamos nós no PSD um foco único e exclusivo em fazer deste país um país grande, em pensarmos grande para Portugal. A conclusão que eu tirei hoje depois de ouvir os 25 coronadores do Senna, e disse-lhes, e está aqui um que ouviu de viva voz, vai ouvir pela segunda vez, e eu disse-lhes, vamos deixar de pensar pequeno para Portugal. Porquê é que nós temos de pensar pequeno? Porquê é que nós temos de estar sempre a pensar quanto é que vamos receber da União Europeia? Paraquê é que nós vamos estar sempre a dizer vamos receber dinheiro como nunca? Nós só recebemos dinheiro como nunca porque não fomos capazes de utilizar aquele que já tínhamos tido acesso anteriormente. o país não pode fazer flores por dizer que vai receber muito. O país só deve mostrar contentamento quando não precisar de receber, quando deixarmos de ser um país da coesão, quando deixarmos de ser um contribuinte sempre passivo, à espera da ajuda dos outros. Nós somos capazes, nós temos jovens e menos jovens com capacidade, com qualificação, com vontade, com capacidade de inovação, de investigação, de desenvolvimento, de estarmos na linha da frente. Nós fazemos bem, não é tudo. E também não queremos fazer bem tudo, mas queremos fazer cada vez melhor aquilo que já sabemos fazer bem e onde somos melhores que os outros. E vocês são testemunhas disso. E o desafio que nós temos pela frente é ter políticas públicas que não desaproveitem esta grande oportunidade que nós temos. Nós temos a maior riqueza que é necessária para se poder ter um país desenvolvido por via do desenvolvimento justo e por via da justiça ser proporcionador da felicidade dos seus cidadãos. Essa riqueza são as pessoas, são os nossos recursos humanos. Também temos os nossos recursos naturais, como aliás se percebe aqui neste enquadramento. Mas os nossos recursos humanos, o nosso desafio é dizermos que já chega deste governo do Poucochinho, já chega deste governo do dia seguinte, já chega deste governo que não muda nada, que não transforma nada e que só pensa em sobreviver, que só pensa em manter-se no poder. O poder não serve para isso. O poder não serve para alimentar egos. o poder não serve para alimentar clientelas partidárias. O poder não serve ou não deve servir para os amigos e para os próximos do partido dominante poderem tomar conta de tudo, tudo na administração pública e quase tudo mesmo no setor privado. Por condicionamento. O poder não serve para isso. Como também, já tive a ocasião de dizer hoje, os outros poderes, como disse aqui o Pedro Santana Lopes e muito bem, nomeadamente o poder judicial, também não serve para comprimir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o regular funcionamento do Estado de Direito Democrático a partir do qual se ergue uma sociedade justa e livre. E isso não é possível ser feito sem partidos. E quero aqui reiterar que nós no PSD não nos deixamos condicionar nem permitiremos que nos queiram comprimir a nossa liberdade de ação e que nos queiram fiscalizar naquilo que só a nós compete decidir, que são as nossas ideias, os nossos caminhos e as nossas estratégias. Termino, portanto, dizendo-vos aquilo que temos de fazer nos próximos tempos para honrar estes 49 anos e para dar um brilho grande e diferente aos 50 e eu sei de que estou a falar eu sou um ano mais velho que a JSD portanto já fiz eu 50 este ano para darmos um brilho a este meio século de história vamos pensar num Portugal positivo num Portugal capaz num Portugal onde vale a pena acreditar investir viver partilhar crescer criar riqueza para ser justo para dar oportunidades a todos vamos segurar os nossos a começar pelos jovens vamos retê-los cá vamos contar com eles temos de ter políticas públicas que respondam às suas expectativas para eles não fugirem mas isto está nas nossas mãos há quem já tenha tido a oportunidade há quem tenha desbaratado a oportunidade o que nós queremos é pedir aos portugueses que nos deem a oportunidade a nós porque nós somos capazes viva a JSD viva o PSD e a Figueira da Foz JSD 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 a Figueira da Foz 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 a Figueira da Foz